Os ritmos são de Cabo Verde. A história é de Armínia. Tudo começou há muitos anos na ilha de São Vicente. Ouviu os acordes e desde aí não deixou de cantar. Uma música quente, temperada por uma voz de menina. A CIDADE NO BRASIL A minha mãe e o meu pai diziam, o que é que dá de fazer levantada? Estão a escutar música ali fora. Sempre é gostosa. Figura frágil, de olhar tímido, esconde uma energia que revela em palco. Bom, música para mim é bom. Eu gosto, a dedico sempre. Foi sempre, dediquei a minha vida para a música. Como se diz, uma maneira de falar. A minha maneira de cantar é cantar mornas, coladeira, com aquelas mornas de sentimentos. Eu canto como as cantadeiras, de uma vez. A coladeira é uma coisa, um ritmo influído, uma coisa corrida, que dá para pessoas interter-se. Mas já mornas, dá muitas pessoas que sabem parecer mornas, daí umas é para chegar. Hoje, mas coladeira já não, toda a gente a pular, a rir, a cantar. As rugas do tempo inscrevem verdade nas suas palavras e agudos na sua voz. Para Hermínia, a idade não é um conceito musical. Cantar não tem nada a ver com idade. Assim como as dizem que o amor não tem nada a ver com idade. É de pente, porque há pessoas muito mais vindo do que eu canto. Agora, que é esta maneira que eu tenho de cantar, muita gente fica admirada. As mornas e as coladeiras são alguns dos registros que a tornam uma grande voz de Cabo Verde, herança de família daquela que é prima de Cesária e Évora. Eu canto quase como a Cesária, mas não é assim que é tanto. Porque o meu cantar é diferente. Ela tem o seu, tem o meu também. Cada um lá com a sua maneira de cantar. A simplicidade no olhar e na palavra, os gestos tímidos que se libertam em palco, um sorriso a conquistar e uma voz a descobrir. Eu sei que eu sou a Hermínia. Sou a Hermínia, pronto. Não tenho outra maneira de dizer. Obrigada. 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 Obrigada.